Oi gente, aqui é o Heitor Castro, estou entrando em uma turma de Harmonia e Percepção e eu tenho um recado para falar com vocês sobre o curso de Horizontalização. Vamos lá! De a início agora, curso de Horizontalização da Equipar. Então é isso, aproveita, valeu! O que eu achei incrível, e além dele, o curso de Horizontalização. Cara, eu recomendo muito. O Heitor, cara, ele passa, é muito didático, você cresce muito rápido aqui no curso, no aprendizado. Percepcional qualidade do material da masculina, aquela tinta que você acha que ele não vai perceber, e que a ser antecipa, principalmente nesse curso de Horizontalização da guitarra, você se torna íntimo do braço. O curso de Horizontalização, ele é um divisor de águas. Eu senti essa dificuldade em transitar de um desenho para outro, na hora de fazer os solos, ali de improvisar. Então esse curso veio justamente preencher a sala cúnica. É muito interessante o curso, eu recomendo aí. O curso de Horizontalização, o curso de Horizontalização da Manhã.